A associação chega em Itatiba para garantir o direito à casa própria. O núcleo Itatiba da AFTB foi concebido para que a população de Itatiba tivesse mais facilidade no que diz respeito a crédito habitacional. A intenção é que a gente tenha um núcleo em cada cidade, a partir de 100 mil habitantes, e que a partir desses núcleos eles se qualifiquem, cresçam e se tornem regionais. E como regionais eles terão muito mais benefícios para os seus associados locais. Para os associados os benefícios valem a pena. O associado ele tem todos os benefícios de ter a casa própria num curto período de tempo e não pagar juros nenhum. E poder pagar em até 30 anos. Não precisa dar entrada, não precisa comprovar renda, mesmo que a pessoa tenha restrição no nome, não tem problema. Na AFTB, porque na AFTB ela não pede nada disso para você. Você precisa ter renda, mas não precisa comprovar a renda, entendeu? 42% da população brasileira é economicamente ativa, porém ela não consegue comprovar essa renda. E sem a comprovação de renda ela também não consegue financiamento bancário. Então as pessoas que se enquadram nesse escopo todo, acabam pagando aluguel praticamente o resto da vida. Então esse projeto veio beneficiar o associado nesse sentido. Para que ele pare de pagar o aluguel e comece a pagar a sua casa própria, comece a formar o seu próprio patrimônio. É a chance que eu tenho de ter a minha casa própria, depois de muitas tentativas junto a outros planos. E hoje eu vejo que a realidade está muito próxima de eu adquirir minha casa própria e sair do aluguel. Para ser um associado, basta se inscrever na sede da AFTB da sua região ou através do site. Quando inscrito, o associado paga mensalmente uma contribuição que vai de R$ 35 a R$ 500. Quem define a capacidade de prestação é o pagamento regular e pontual do associado, já que não é preciso comprovar renda. O crédito concedido pode ser utilizado na compra de casa, terreno e apartamento, mas não de imóveis comerciais. O crédito é distribuído por tempo de contribuição e crédito de mérito. Há vantagens também para os vendedores de imóveis. Para quem está vendendo o imóvel para um associado que já tem o crédito, a grande vantagem é que ele recebe o valor do imóvel à vista, o que não acontece no sistema tradicional de habitação, sistema financeiro tradicional. No caso da Associação Frutos da Terra Brasil, ela vai pagar o vendedor via cheque administrativo. Então o vendedor, ele recebe a vista no ato da assinatura da escritura. O objetivo principal da associação é combater o déficit habitacional brasileiro em 20 anos. Essa é a nossa meta principal. Obrigado. Obrigado.